A primeira Copa Pato Branco de Ginástica Artística foi realizada no final de semana com a participação de dezenas de atletas que contaram com a torcida de seus familiares no Ginásio Unidep. Pato Branco vai levar 20 crianças para participar pela primeira vez de uma competição estadual de ginástica. É o campeonato paranaense de estreantes que acontece em Curitiba no final de agosto. É um trabalho em conjunto com o Instituto Teófilo Petricoschi, uma parceria que deu muito certo na ginástica rítmica e estamos ampliando também aqui na ginástica artística que deu muito certo em todo o Paraná. Aqui em Pato Branco estamos iniciando esse processo de iniciação esportiva e nós já estamos colocando alguns meninos na parte de treinamento e no final do mês a gente vai para o primeiro festival paranaense de ginástica artística para que realmente essa modalidade crie raiz e fortaleça ainda mais o esporte em nossa cidade. Eu sempre falo que o esporte leva num caminho do bem. Quando se dá oportunidade a uma criança em colocar o sorriso no rosto de cada uma, nós vamos ter gerações melhores. Quem imaginava nós termos 100 crianças praticando ginástica artística. E é isso que nós queremos, dar oportunidade para ter patobranquenses cada vez melhor. Keila tem dois filhos, Caio e Cecília, inscritos no projeto e participando motivados. A mãe destaca que as crianças apresentaram muitos avanços a partir da prática da ginástica. Questão de disciplina, memorização, organização. Esporte mesmo, comprovando que só faz bem. Sim, com certeza. Para o pequeno Caio, participar da ginástica é uma alegria e garantia de diversão. Eu gosto de treinar. Você quer ser um atleta profissional quando crescer? Sim.